Música 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 É uma honra para a gente estar aqui nesta noite tão especial. Muito obrigada por convidar a gente. Eu também estou muito aqui. Eu estou falando com você. A gente pode cantar umas três, quatro vezes aqui? Pode cantar? Você está... Esse é o... A gente pode cantar a saudade de eles. Olha, mas você estava lembrando da nossa história. A gente se conhece há muito tempo. E é uma já faz uns jovens anos e toda vez que a gente se encontra, é sempre muito marcante. Hoje é uma noite tão especial. A gente estava ali no canal, ali. Não é essa coisa para a Mônica. É uma noite tão especial. Vocês merecem todo esse sucesso. Vocês merecem tudo o que está acontecendo com você. E o mundo não tem nada para confirmar. A gente vai ajudar a fazer uma coisa. E eu vejo aqui que vocês sentem um amor para uma música muito grande e verdadeira mais de hoje. E, meu, ah, todos falam. Ah, não. Ouça a mão de o teu pé, ah, não. Agora eu vou fazer uma ICS. Deve só ver. Vocês sabem cantar a música. Saudade. 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 A gente respeita a gente no céu. Saudade desse peito. Salvo de chiquete. Meu, como é o pé assim? E aí, gente. Porque, olha, vocês podem cantar a música também. Pode cantar a música. Amaiara. Essa vai virar de Vitor. A gente vai virar de Vitor. A gente vai virar de Vitor. Saudade. A gente vai virar de Vitor. Que, olha, você vai virar de Vitor. A gente vai virar de Vitor. A gente vai virar de Vitor. Ninguém não me esquece A tarde desce e vem o sabor que se perde Você chega por dentro das vozes E rasgando minha blusa Cuidado se mata com dor E meu corpo se mata na unha E toda vez que eu lembro do seu corpo certo E passando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito a gente não esquece Saudade desce e vem o sabor que se perde E toda vez que eu lembro do seu corpo certo E passando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito a gente não esquece Saudade desce e vem o sabor de chiclete E toda vez que eu lembro do seu corpo certo E passando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito a gente não esquece Saudade desce e vem o sabor de chiclete E toda vez que eu lembro do seu corpo certo E passando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito a gente não esquece Saudade desce e vem o sabor que se perde E passando o vidro da minha caminhonete E toda vez que eu lembro do seu corpo certo E passando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito a gente não esquece Saudade desce e vem o sabor de chiclete Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Oh, essa é boa demais, tá maluco Mais uma? Vocês que mandam lá, mano? Vamos lá, mas uma A gente já fez tudo umas 80 vezes aqui pra vocês Amanda, essa é boa, hein? Já você não quer sair Como história, então fala aí E a culpa é nossa de ser traído De ser demitido De ser ser imposta A culpa é nossa de ser traído De ser demitido De ser ser imposta Essa parte é boa Já você não quer sair De ser ser humano E a culpa é nossa Gente, muito obrigada pela hora Diz a Mayara que quer fazer Que a Mayaraíza quer fazer Pra dar uma reboladinha Mano, vê se pode Tchau, galera Tchau, gente Beijão, menino Elas são fora Fica na mão Obrigada, gente